Mateus 4, parceiro. Mateus 4 pra nós ganhar a partida. Cadê esse vagabundo? Não, faz um trem desse comigo. Não, cara. Cadê esse? Tá ali pra baixo mesmo. Tá lá, né? Lá embaixo. Não, que fita. Não dá tempo, não. Olha lá, ó. Mateus 4, parceiro. Uhul. Um, dois, três, quatro. Time Teri. Uhul, parceiro. Eu tenho nove. Curte, compartilhe. Se inscreva no meu canal. Valeu, número três. Uhul. Se eu não fiz, eu danci. Valeu, galera. Tchau. Tchau.